A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO ESCUCHALE, NO ESCUCHALE, NO SÉ Y POR FAVOR, NO ENVITE EL PASO Y... YAMAR NO OH NO QUE ES FLAGADO NO TOR ESTE TIEMPO CONOCIENDO TUS VALORES, TUS CONSEJOS Tudo está dentro de você Tu pensamento é um mundo interior Conceito para todos os verdores Que nos hablan nunca de ellos Experiencias hablan por você Que se chama de fogo E assim está melhor Hablar por hablar Con un ignorante y un animal Hablar por hablar Con un ignorante y un animal Que no se toma su forma de pensar Que culpa fruta en cada palabra Emproxica de encerrar tu mente E assim estou livre no te arrebata En este tiempo conociendo tus valores Tus consejos Tudo está dentro de você Tu pensamento é um mundo interior Não te comas todos os verdores Que nos hablan nunca de ellos Experiencias hablan por você Que se chama de fogo No, 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 no Pai! Obrigada, gente. Nós somos Leach. E... E... É... E... 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 O que é isso que eu conheço? Deja me dar, dame sua mão e me enrejo Te invito a ver, não posso me mover E outra vez O que é isso que eu conheço? Deja me dar, dame sua mão e me enrejo Te invito a ver É isso que eu conheço? Deja me dar, dame sua mão e me enrejo Te invito a ver Te invito a ver É isso que eu conheço Te invito a ver Eu vejo a ver Eu vejo a ver De onde vou? Ir e falar não pode já pensar É como se tivesse perdido todos Me enrejo Con todo o que veo e me afecto Perdão não o mereço Todos os preços Não posso disimular Viajar tan mal Eu vejo a ver 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 O que meu coração Eu vejo a ver Mas se me enrejo Não posso dizer É como se eu tivesse perdido todas as minhas E, ao final, o cabelo de morte E, ao final, o cabelo de morte Agora só sabe que não Sempre está em liso em seu lugar E agora, onde te esconderás? E, ao final, o cabelo de morte O cabelo de morte E, ao final, 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 o cabelo de morte E, ao final O veneno de minha esperança Hoje se pigmenta em meu alma E o futuro saem as disto E nas levam para todas as minhas Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí